Se você é afiliado e quer utilizar e-mail marketing, pois sabe que é uma grande ferramenta, grande oportunidade, que muitos outros players não acabam utilizando, então você já está um passo à frente aqui e eu quero te mostrar o que você pode colocar em prática para que você possa vender cada vez mais. Então, primeiro de tudo, você precisa entender que para colocar as pessoas nos e-mails, para poder vender para elas, você precisa trocar alguma coisa para ela te dar o e-mail. Então você precisa fazer uma troca, ela precisa te dar o e-mail, você precisa dar algo assim de valor que a pessoa tem interesse e que possa receber e dar o contato dela para você. Então, basicamente, você entrega uma isca digital que é falado, bem conhecida no mercado de hoje em dia, que é basicamente algum e-book relacionado, algum conteúdo de valor, um mini curso, sei lá, gratuito, ou qualquer outro documento, algo de valor que a pessoa tenha essa noção e queira para si mesmo de forma gratuita. E aí você cria uma página onde a pessoa precisa colocar o e-mail, onde é possível fazer dentro das ferramentas de e-mail e marketing também. E lá dentro dessa ferramenta você configura as campanhas automáticas, escrevendo textos, os títulos, para as novas pessoas que forem acessando, entrando nessa campanha, já estarem programadas e recebendo esses e-mails que você já deixou programados para essas pessoas receberem. E normalmente, claro, esses e-mails são em questão para vendas. E claro que isso acaba facilitando ainda mais você que produz conteúdo, tanto no Instagram, quanto no YouTube ou qualquer outra ferramenta, como o TikTok, que acaba fortificando, aumentando o engajamento, credibilidade, confiança, autoridade em cima dessas pessoas que já acabam te conhecendo também através do e-mail. Então, a minha sugestão e o que eu recomendo que você faça para essa primeira campanha são cinco dias de e-mails diários, onde você vai enviar para a pessoa vendendo para ela. Então, se você tem um produto que você vende, sei lá, um curso de violão, nesses cinco dias você vai enviar um e-mail por dia, pode enviar ali pela manhã mesmo, né? Já deixe programado e cada um desses e-mails você tem que atacar uma dor diferente, algum ponto diferente, como uma oportunidade, olha esses depoimentos das pessoas que conseguiram ou com outra objeção, quebrando várias objeções durante esses cinco dias, né? E no caso, cinco, uma por vez. Não dá para você misturar tudo e fazer uma grande salada de frutas, um por vez. Se você vai falar sobre depoimentos, resultados de outras pessoas que tiveram, esse e-mail tem que ser exatamente somente por isso. Outro e-mail, né? Questão de valor. Poxa, esse valor aqui realmente faz sentido para você? Quanto você iria gastar com professores particulares para aprender violão? Quanto tempo você iria perder? Quanto dinheiro você iria perder? Então, esse é um e-mail focado nisso. E cada e-mail, cada dia é focado em uma única dor, uma única quebra de objeção. E para não ficar aquela coisa amassante, previsível de que você só está querendo vender e vender e vender nas campanhas de e-mails, nos e-mails que as pessoas recebem, você para de mandar esses e-mails nessa primeira campanha, que são durante os cinco dias, e fica ali 15 a 20 dias sem mandar outro e-mail de venda. Aí, nesse tempo, de 15 a 20 dias, você pode ir publicando, mandando, enviando os e-mails de valor, conteúdo de valor mesmo, onde as pessoas vão olhar, vão ter uma certa credibilidade com você também. Porque, além de somente vender, você está ajudando ela de maneira gratuita, onde tem conteúdo de fato. Você até pode, por exemplo, pegar os vídeos que você produziu no YouTube e colocar para ela assistir conteúdos do Instagram e falar para ela dar uma olhada, aprender o conteúdo que você postou ali e que faz sentido para essa pessoa. Se comunicar de fato como se fosse, claro, não é como se fosse, não, ela é uma pessoa assim como você. Então, assim como os e-seios que você tem, aquelas coisas de tipo, ah, eu só estou querendo vender, eu não vou abrir o e-mail. E aí, você precisa quebrar tudo isso, precisa entender que é uma pessoa de fato assim como eu e você, que está recebendo esses e-mails, que está lendo esses e-mails e você precisa passar através de gerando a sua confiança. Passado esses 15, 20 dias gerando somente conteúdo, claro que não precisa ser todos os dias, tá? Pode ser um e-mail a cada dois dias, a cada três dias, não tem problema. Passado esse tempo da primeira campanha, os 20 dias, você cria a campanha 2, a segunda campanha, que você vai vender o mesmo produto, vai, claro, ser enviado títulos diferentes, textos diferentes, talvez as mesmas objeções, mas talvez algumas diferentes. Lembrando que você precisa entender que nessa segunda campanha de vendas, ela já passou pela primeira e ela não comprou, ela passou pelo conteúdo e agora ela vai continuar recebendo as campanhas de vendas, porque ela vai pensar que tipo, ah, isso aqui, deixa eu dar uma olhada agora no que ele está falando, se realmente faz sentido. E aí você consegue deixar programado relacionado essas segundas quedas de objeções na campanha 2. Repete isso 15, 20 dias somente conteúdo se a pessoa não comprar, né? Porque se você vender a pessoa comprar, você tira automaticamente, configura lá na Hotmart para que essas pessoas não continuem recebendo esses e-mails de vendas que você faz para ela, para essas pessoas. E aí, então, você cria um segundo produto, né? Na verdade, você se afilia a um segundo produto que você não vendeu, né? Logo, você precisa vender alguma outra coisa. Não adianta ter essa lista parada. Então, é legal o que eu sugiro. De três a quatro campanhas vendendo o mesmo produto, com esse intervalo de 15 a 20 dias, e aí esses três ou quatro novas campanhas, que seriam as campanhas, por exemplo, cinco, seis, sete e oito, é vendendo um outro produto, quebrando outras objeções, é outro preço, outra proposta, mas se encaixando no mesmo nicho. E isso acaba ajudando cada vez mais você continuando vendendo para a mesma pessoa e ganhando mais faturamento com as mesmas quantidades de lista que você tem dentro do seu e-mail. Então, para você entender melhor como se vende como afiliado durante os e-mails Marte, né? Primeiro, você precisa entregar algo de valor para a pessoa. Feito isso, você configura toda essa parte das campanhas, deixando de maneira mais lógica, né? Como se fossem vários gatilhos mentais ali dentro, criando conteúdo e assim você mantém toda essa roda girando com mais novas e novas pessoas entrando e acessando, passando pelo Furio nas suas campanhas de e-mails, onde você vende cada dia que passa. Então, lembrando, se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Então é isso, vou deixar também aqui alguns outros vídeos na descrição, onde eu posso te ajudar a cada vez mais vender como afiliado. Vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri